Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um novo cabelo e mais itens grátis que podem estar sendo lançados aqui no Roblox O desafio de hoje é comentar a palavra ao urso de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e nota que você tem jeito de aparecer no próximo vídeo E lembrando que vamos ter live na próxima sexta-feira de comemoração de 50 mil inscritos E rumo agora aos 100 mil inscritos pessoal Então pessoal, basicamente vazou aí lá no Twitter que poderiam estar saindo agora uns novos itens grátis junto com o cabelo grátis E que eles estariam fazendo parte pessoal de um evento que colocaria uma cantora que chama Bibi Rex Acho que é assim que fala mais ou menos pessoal E que eles basicamente estariam com uma parceria com a Harmony Hills Que é um grupo aí de pessoas que tem desenvolvimento em vários jogos aqui do Roblox Então se você entrar lá no perfil deles vocês vão conseguir ver isso melhor Mas enfim, eles fizeram até um jogo há um tempinho atrás, se eu não me engano foi bem no começo do ano E era basicamente aquele jogo, não sei se vocês vão lembrar, que chamava Sweetie Live Super Bowl Que foi como se fosse um evento de uma cantora lá do Super Bowl E que foi bem legal, a gente ganhou vários itens grátis, inclusive cabelo grátis teve nesse jogo E agora provavelmente vão estar fazendo agora para essa Bibi Rex Rex, desculpa gente, eu realmente não sei pronunciar o nome dela E bom pessoal, entre os itens que foram lançados, lançaram, se eu não me engano, de 3 a 5 itens grátis Mais um cabelo grátis, que gente, ele é super bonitinho, ele parece até cabelinho de Robux Ainda não é confirmado 100%, mas se vazou a chance deles serem itens grátis é bem grande E eu acho bem provável que realmente eles sejam, porque como essa empresa, né Esses criadores já fizeram vários outros itens com várias outras parcerias com cantores também Eu acredito que sim, e inclusive eu acho que esse cabelo vai sim ser grátis no futuro bem próximo Porque meio que vazou uma possível data, mas ainda não é confirmado 100%, mas que vai ter alguma coisa grátis Vai ter pessoal, porque eu vou mostrar aqui para vocês a foto que eles postaram Aparentemente eles já tem um jogo, né, desenvolvido aí pronto E eles na verdade vão colocar esse evento dentro desse jogo, né É como se fosse um negocinho ali para fazer dentro do jogo, um eventinho e tal Para poder conseguir o item grátis, aquela coisa que a gente já sabe, né Ter que fazer algumas tarefinhas, fazer algumas missõezinhas para estar ganhando o item grátis Mas pessoal, eu vou estar agora mostrando porque eu peguei esses itens lá no Roblox Event Slake Então pessoal, foi aqui que eu vi no Roblox Event Slake, tá Esses foram os itens que podem ser possíveis, quer dizer, são possíveis itens grátis Mas que a gente ainda não tem certeza, pessoal Ele é que coloca aqui, são todos os possíveis itens, aí marcou tanto a cantora quanto, né, quem poderia estar desenvolvendo Ainda não sabem se vão ser grátis ou pagos, tá, mas já estão no catálogo Então gente, nesses itens a gente tem bastante, temos ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens e mais o cabelo Então o primeiro item que a gente tem é esse daqui, que é esse óculos e com escrito Baby, tá vendo Que seria o nome da cantora, que é Baby Rex E aqui temos um colar escrito Baby também Temos aqui, na verdade são 5, né, que eu achei que isso aqui era parte Isso aqui na verdade é um fone de ouvido, olha Bem aqueles antigos, então ele é conectado com essa caixinha E vem aqui o fio com fone de ouvido Temos esse macacãozinho E isso daqui que eu acho que é um capacete, né, que seria o visorzinho Junto com isso aqui, esse capacete E o cabelo grátis, pessoal, ele é um cabelinho loiro, né, ele tem essas mexinhas assim mais claras e ele fica mais escuro Ele tem esses onduladinhos aqui, uma franjinha E eu achei ele super bonito, sério gente, eu fiquei apaixonada pelo cabelo E pessoal, aqui também, além, né, dos itens, já tem mais ou menos aonde eles acham que possa estar saindo Esses itens, né Então eles colocaram aqui que atualizou o evento com conteúdos do jogo, né, nesse jogo que eles criaram Pra Baby Rex Olha isso Já tem até mesmo uma possível data que seria dia 23 de junho Ou seja, ainda esse mês, pessoal Daqui menos de uma semana, no caso, né No dia que eu tô gravando É, esse daqui seria, tipo, uma área, né, que eles poderiam colocar pra estar fazendo o evento Ainda não se sabe E aqui também, ó, New Map, dia 3, 21 e 23, né Como é gringo, eles colocam tudo ao contrário Mas colocaram que é um evento que tá pra vir, coming soon E aí, pessoal, vocês gostaram desse cabelo grátis, desses itens? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários Qual desses itens você mais gostou Eu gostei bastante da roupinha E também acho que eu gostei bastante do fonezinho, né Dependendo de como ele ficar, acho que deve ficar bem bonitinho Mas óbvio, né, pessoal Que o mais gostei de todos foi o cabelo Eu espero que ele também não seja muito difícil de pegar, né Espero que ele não seja impossível de pegar Eu acho que não vai ser se Deus quiser, pessoal Mas é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau E aí Tchau, tchau.